Olá, colega! Tempos difíceis, não é mesmo? Atualmente somos chamados de heróis heroínas ou ainda soldados de guerra. Mas sabemos o quanto nosso trabalho precisa ser considerado e realmente valorizado. Acolhemos todos, do nascer ao morrer, do posto de saúde mais distante ao hospital mais especializado. Então, que tal se nos acolhermos também? O Corém MG criou um serviço de acolhimento que conecta você a colegas da enfermagem especialistas em saúde mental. Afinal, quem cuida precisa também ser cuidado. Fique à vontade para falar sobre o que você quiser. Também queremos saber como você está para que juntos lutemos por dias melhores e por nossas vidas. Para agendar seu atendimento, basta enviar uma mensagem de WhatsApp para esse número com seu Corém ou, se preferir, acesse o portal do inscrito. Até mais!